Vamos lá, pai, mais um rodinho. Se movimenta, bora. Vamos lá, bocão. Vamos, vamos. Isso, vamos. Boa, bora, bora, paizão, esquiva. Se movimenta, pai, bora, bora. Vamos, 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 pai, bora. Oh. Vamos lá, pai, boa. Oh. Esquiva, pendula, boa. Oh. Bora, bora, bora. Boa. Vamos, 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 vamos. Movimentação, bora, bora. Batendinho, batendinho, vamos. Vamos. So. Boa. Boa! Boa!